Meus amores, eu vou fazer aqui uma receita. Chocolate branco. Só não vai ficar branco porque eu estou usando açúcar mascavo. E os ingredientes são leite de coco em pó, açúcar mascavo, mas pode ser o cristal, mas tem que ser triturado para ficar fininho, e pode ser o demerara. E óleo de coco. E eu misturei aqui essa maravilha, coloquei algumas gotas de essência de baunilha para dar um gostinho a mais. E vou acrescentar frutas secas e castanhas. Coloquei aqui nas forminhas de silicone, vou levar para o congelador por no mínimo duas horas, para ficar com a consistência de chocolate, que vocês vão ver daqui a pouco essa maravilha. Chocolate branco feito com leite em pó, de coco, açúcar mascavo, óleo de coco e essência de baunilha. Pronto, tirei aqui do congelador e tirei aqui do silicone que estava, da forma de silicone, e aqui está pronto. O meu chocolate branco, que ficou dessa cor porque foi feito com açúcar mascavo, com frutas e castanhas. E eu vou experimentar, porque é muito mais saudável fazer em casa, né? Faça vocês também, meus amores, que é uma delícia!